Como eu ia... Dizendo, essa brincadeirinha de gato e saco vai... Opa, quem é esse? Oi, desculpa, mas você é do futuro, não é? Então sabe das coisas. Na verdade, eu sei mesmo. Por que está conversando com o Tennyson? Ótimo, que maravilha. Aí, me faz um favor, valeu? E fala desse alien aqui. O nome que você deu a ele foi Podrão. Saquei Podrão porque... É porque, seu pirralho mané, as suas tripas são um laboratório químico ambulante. Tá brincando? É sério. Você pode combinar vários elementos e expelí-los como um gás. Então, você quer saber mais alguma coisa antes que eu te derrote?